Amores são coisas da vida Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Dos nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra nós a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou pra nós a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Amores são coisas da vida